Oi pessoal, olha novamente nós aqui. Hoje, primeiramente, eu vou desejar para todos a paz de Cristo. E hoje nós estamos aqui na igreja de São José, aqui no bairro de São José, em Jaraguá, Goiás. Hoje nós vamos mostrar aqui a igreja. Externamente ela não está concluída. A parte de fora da igreja ainda falta a conclusão. Mas a parte interna, ela já está toda concluída, ficou linda. A primeira parte aqui que a gente vai mostrar com o drone, é somente a parte externa da igreja. E depois, no final do vídeo, nós vamos mostrar a parte interna. Ficou muito bonita mesmo, muito moderna a igreja. Um brilho enorme, uma claridade enorme. Então, ficou muito boa, muito boa mesmo essa igreja. Ficou muito linda. Eu acredito que na hora que terminar, na hora que concluir a igreja, ela vai ficar muito linda. Então, como eu já disse até no vídeo aqui, quando eu postei aqui o vídeo da paróquia de Virgens, é que houve uma separação. Foi feito... Separaram aqui a matriz de Nossa Senhora da Penha em três matrizes aqui em Jaraguá, que é a Nossa Senhora da Penha, a Santa de Virgens e a São José. Então, foi feita essa divisão. A igreja de São José não tinha, só tinha a antiga, que era pequena. E na época tinha feito, construído a igreja de Santa de Virgens, antes de fazer a divisão. Quando fez a divisão, aí, lá na paróquia de Santa de Virgens, levou a vantagem, porque ela estava construída de recente, né? Aí, com isso, teve essa vantagem. E a de São José, não. Eles tiveram que construir totalmente a igreja, né? E mais, e o pessoal, como o pessoal de Jaraguá, é muito voluntarioso, e estão conseguindo a conclusão dessa igreja, né? Eu acredito que, logo, logo, eles vão estar concluindo essa igreja aqui. Pessoal, e ultimamente, nós estamos... Nós estamos agradecendo as pessoas que estão visualizando o vídeo, estão comentando, né? E... Então, é o seguinte. Hoje, eu quero agradecer as pessoas, as seguintes pessoas. Amilde Braga, Maria Borges, a Tânia Bárbara, o Márcio Gonçalves, a Roseli Carvalho, o Josiano e o Juliano, o Rodrigo Cardoso, o Valdeiro Peixoto, a Larissa Guimarães, o Valdeci Peixoto, o Jorge Atanásio, a Beatriz Atanásio e o Zé Roberto. Então, essas são as pessoas que hoje eu estou citando o nome aqui, que eu estou agradecendo por seguir a gente lá no YouTube, por estar inscrevendo o canal da gente e também dando joinha. Então, eu peço para vocês que façam isso também, tá? E compartilhem também o nosso vídeo aí nas redes sociais, para que outras pessoas possam estar conhecendo a nossa cidade, tá? Eu não disse aqui, por exemplo, o paroco da nossa igreja de São José, o padre Antônio Carlos. Essa paróquia, ela foi criada em 1º de maio de 2011. Então, ela já tem mais de 10 anos que já tem essa paróquia, tanto a de Santa de Virgem como a de São José. Pessoal, então é o seguinte, tá aí a igreja de São José, e eu quero pedir vocês, porque eu estou pedindo sempre, até estou sendo muito repetitivo, né? Pedindo para que vocês escrevam no canal, dê o joinha, né? Porque é necessário, é complicado fazer os vídeos. Não são fáceis, a gente trabalha a semana toda, aí a gente tem um final de semana, e muitas das vezes, é difícil, né? A gente não tem um tempo, a gente tem que arrumar uma forma de fazer os vídeos. Eu estou mostrando mais Jaraguá, mas a minha intenção é mostrar a nossa região, né? Porque a nossa região é uma região rica, né? A gente tem que valorizar a nossa região, né? No todo. E sempre está mostrando as nossas coisas aqui. O pessoal mostra as coisas deles de lá, e nós mostramos as nossas coisas. Estou complicando aqui, e eu, quer dizer, eu não ganho nada com isso. E a gente acaba gastando muito, né? A gente gasta. Por enquanto, não, eu comprei só equipamento. Mas, para a gente sair, a gente vai gastar combustíveis, né? Gastam combustível, acaba ficando caro, e infelizmente a gente não tem essas condições, assim, de ficar gastando com viagens, para a gente fazer as filmagens. Infelizmente, é isso. Então, eu pediria a vocês que nos ajudem, né? Não é difícil para cada um. Basta que as pessoas simplesmente dê o joinha, né? Se inscreva no canal, que é difícil. O pessoal que está entrando no canal aqui, são pessoas que acabam... Ela entra somente... Ela acaba entrando somente no Facebook, a gente coloca no Facebook, e no Instagram. Aí, não vai lá no YouTube e assina, né? Acaba só visualizando por aí. E também, não compartilha, né? Porque quando você compartilha, que coloca no seu Facebook, no seu Instagram, e vai rodando, então, acaba muita gente visualizando, né? Eu até estou fazendo um trabalho de estar sempre postando no meu Facebook, repetitivamente, porque, às vezes, alguém não tem a chance de ver, né? Não vê uma hora, ele vai conseguir visualizar. A hora que ele conseguir, ele vai ver o vídeo da gente. Então, logicamente, que, às vezes, vão aumentando as inscrições. Eu espero que a gente espere em Deus para que ele ajude, porque a intenção da gente é a melhor possível, né? Você vê, a gente fica mostrando as igrejas, coisa também... Eu vou mostrar também igrejas protestantes também, né? Como o pessoal fala, igreja evangélica, eu também vou mostrar. Porque a intenção deles são as melhores, a gente vai acabar mostrando também as igrejas evangélicas, e assim que a gente tiver a oportunidade. Primeiro, a gente está mostrando as igrejas católicas, porque tem uma certa facilidade da gente fazer os vídeos. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos, que chegou até aqui no final do vídeo, que de uma forma ou de outra está vendo todo o vídeo. Então, estou agradecendo, está dando joinha, tá? Eu agradeço muito e que Deus fica com vocês, fica conosco, né? E nós todo mundo, porque nós todos precisamos dessa, de Deus, e ultimamente com essa questão da pandemia aí, mais ainda, né? Então, o que não é fácil, eu passei por isso, né? Eu e duas filhas, mais esposa, nós passamos por isso, principalmente a mais esposa, que já está em uma incertidade, não foi fácil, tá? É muito difícil, e graças a Deus, temos que agradecer a Deus o todo o tempo, porque a gente não sentiu tanto, igual muita gente sente. Então, gente, estamos chegando aqui no final do vídeo, e quero desejar a todos a paz de Cristo, todos juntos com Deus, e até o próximo vídeo.